Oi gente, tudo bom? Aqui é Dirlane do canal Minha Mãe Costura e estou trazendo a costura dessa blusa de cana americana. Eu até fiz um coquezinho no cabelo pra vocês verem todos os detalhes. Chega aqui pertinho da câmera aqui ó. Olha o detalhe aqui das costas, olha. Ficou muito lindo. Se você gostou desse vídeo dá aquele joinha, se não é inscrito se inscreva no canal pra você ter notificação de todas as modelagens e costuras do canal. Antes desse vídeo de costura tem o vídeo da modelagem dessa blusa, então dá uma passadinha no canal pra você ver todas as modelagens que estão lá. Então fiquem com Deus, até a próxima e vamos lá pra costura, gente! Então gente, tá aqui o molde. Igual eu falei que vocês é um só. É dois por um, né? Então aqui ó o que eu fiz. Aqui tá o tecido todo. Aqui tá a dobra do tecido normal. Aí eu dobro ele de novo aqui ó. Então aqui tem uma outra dobra do tecido aqui ó. Pra eu poder aproveitar. Porque a frente e as costas não tem costura no meio. Então tem que usar duas dobras do tecido. Então assim, dessa maneira eu consigo aproveitar melhor o tecido. Então eu vou cortando aqui as costas, depois eu vou cortar a parte de cima, que a gente vai deixar, deixou ali pra fazer a frente e cortar de novo. Então tem um centímetro em volta tudo aqui e é só cortar. Eu tô usando aqui ó, ele é um crepe de seda. Ele é bonito demais. Eu comprei ele, tem uns dois metros e meio que eu comprei ele. Vou ver se eu faço depois algum outro vestido, porque ele é lindo demais. Então vamos cortar. Então prontinho aqui ó. Aqui eu cortei as costas. Eu vou cortar esse pedaço pra gente fazer a frente, tá? Então aqui tá a frente, gente. Aqui dobra de novo. Dobrei aqui assim ó. Na dobra do tecido de novo. Ali é o resto que tinha sobrado, então só dobrei de novo. Então aproveitei esse pedaço todo. Foi bem aproveitado. Deixei um centímetro em volta de tudo, tá? Não tem nada além de um centímetro e é só cortar. O que que eu vou fazer? Depois que eu terminar de cortar a frente, eu vou organizar o tecido de novo e vou cortar a faixa pro pescoço. Eu não fiz lá na modelagem, a modelagem da faixa, que isso a gente pode tirar normalmente no tecido normal. É só você marcar a quantidade que você quer e depois cortar. Aí eu vou cortar essa aqui e organizar de novo pra gente tirar a faixa. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo. Então tá aqui tirado a frente, ó. Agora eu tinha cortado aqui e fiz a frente. Na hora da gente franzir, tá, gente? A gente vai franzir pra ficar do tamanho que seria isso aqui de novo. Mas eu vou organizar aqui. Agora a gente vai fazer o corte da faixa do pescoço. Igual eu falei com vocês, eu quero um metro de faixa. Aí eu vou organizar aqui o tecido pra gente cortar. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, o retalho que sobrou. Então aqui tem uma linha e aqui tem outra, que é onde que eu marquei. Eu peguei a régua aqui assim, ó, e passei com a caneta. Eu ia passar aqui embaixo aqui, ó, mas tinha esse corte aqui. Aí eu fiz aqui. E como eu quero cinco centímetros, pra ele ter cinco centímetros, ele tem que ter o dobro pra poder fazer o forro. Só que tem que pensar que tem que colocar ainda a margem de costura. Então meus dez que seriam virou doze, porque tem que ter um centímetro de margem aqui e um centímetro de margem aqui na hora de eu costurar. Senão não vai ter cinco. No final, se eu colocasse só dez aqui, ia acabar tendo quatro centímetros ao todo. Então eu vou e corto na extensão toda. Como eu quero um metro, chega aqui só numa parte e eu tiro vinte centímetros. Ou, com ele dobrado aqui, tiro dez centímetros, que vai dar o meu um metro. Aí, o tecido que eu tô usando é muito fino. Esse crepe de seda, ele só não é mais fino que seda nem musseline, porque eu, a trama dele, é um pouco mais grossa em comparação com esses dois tecidos. Mas é tranquilo de costurar. Se você tem dificuldade, quer fazer um tipo de blusa dessa, mas tem dificuldade, escolha tecidos mais fluidos que sejam mais grossos. Crepe, eu acho muito melhor do que o crepe de seda pra usar. Por que ele chama crepe de seda? Porque ele é muito mais fino, o crepe normal de algodão, ele amassa e tudo, mas ele é melhorzinho pra poder costurar. Tá? Aí eu vou cortando aqui, aí eu corto isso aqui e a gente vai pra montagem da blusa. É muito fácil, muito simples, você sabe que legal? Aí ela vai precisar, gente, outra coisa, não esquece de viés para colocar na cava. O meu viés vai ser revirado. Mas dá pra tirar, eu tenho mais tecido aqui e a gente tira. Ou também aqui, olha, nessa parte dá pra tirar pelo menos um viés de uma cava. Nessa parte aqui dá pra gente aproveitar. Então vamos lá. Então prontinho, eu já tô com a faixa aqui. Depois eu vou tirar o viés, mas tá muito tranquilo. Agora eu vou arrumar aqui e a gente vai começar a costurar. Então eu tô aqui com as duas partes, olha como é que esse crepe de seda é maravilhoso. Aí o que nós temos que fazer? Como ele vai ser franzido, não vai ter abertura nas costas nem nada, a gente vai precisar fazer o quê? As costas eu vou transformar, porque aqui tem 5 centímetros a mais, mas o decote das costas ele tem que se formar, franzir até ter 5 centímetros, que é o normal do meu decote. E a frente também eu tenho que franzir. Olha como é que a frente é diferente. Ela é mais bicudinha. Eu tenho que franzir até ela ter 8 centímetros. Então já passar uma costura bem pequenininha aqui, franzir até a frente ter 8 e as costas ter 5. A gente tem que fazer essa conta. Tá aqui o molte. Esse 5 foi o que eu aumentei. Então eu tenho que ver quanto que dá aqui e diminuir. Ó, e... é, diminuir. Então aqui, aumentei 5. Então na frente aqui, ó, só do lado esquerdo ou direito tem que ter 8. No total, eles têm que ter 16. Então, na hora de franzir a frente, 8 de um lado, o outro tem que ter 16. E nas costas, pegando sem essa parte aqui, ó, só essa parte aqui tem que ter 5 centímetros. Então as costas total dos dois lá tem que ter 10. Lá eu falei 5 e 8, mas é só pensando de um lado. Pensando nos dois, eu tenho que franzir até as costas terem 10. E franzir a frente até ter 16. Aí quando tiver assim, a gente vai fechar as laterais e colocar a nossa gola. Então eu vou franzir aqui, eu vou costurar. Eu vou franzir e venho mostrar pra vocês. Vou arrumar aqui pra vocês verem eu costurando. O franzido... Então, gente, aqui não dá pra ver a máquina não, mas eu vou colocar sempre no ponto maior, que aqui na minha é 4, pra eu poder franzir, tá? Aí o que eu faço? Tento passar pelo menos a meio centímetro da borda pra eu poder franzir e ficar bom. Deixa eu ligar aqui. Então, prontinho aqui, ó. Franzi. O ponto ele já é maiorzinho, já dá com a cabeça dessa franzida. Eu vou franzir isso aqui. Vou fechar as laterais, que eu não vou mostrar as laterais sendo fechadas, não. Porque isso é muito tranquilo. O que vai importar hoje nessa blusa é a gente fazer o acabamento aqui da cava, o acabamento aqui da gola no pescoço, tá? Então, daqui a pouco eu estou voltando. Então, gente, o que eu fiz, olha. Deixa eu desembolar. Ah, aqui, ó. Eu coloquei do tamanho certinho. Quando eu faço isso, eu sempre, no finalzinho aqui, olha, eu dou um nozinho aqui e dou um nozinho aqui, olha, pra na hora que eu estiver manipulando aqui, ele não desfranzir, tá? Aí eu já vim cá e coloquei o viés, que eu vou colocar que vai ser rebatido pra dentro. Então, como ele vai ser rebatido pra dentro, tá aqui, ó. Ó, direito com direito do viés aqui em toda a extensão da cava, ó. Até no final. Então, eu vou costurar e vou rebater eles aqui pra gente começar a pensar em colocar a faixa aqui no pescoço. Então, depois que costurou, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar desse lado aqui, porque eu sou canhota, pra mim aqui é melhor. Ainda ficou sobrando aqui, que eu faço sempre um pouquinho a mais caso, não tem problema. Eu vou pegar aqui, olha. Eu gosto de fazer assim, pego aqui, ó. Pego, dou uma abraçadinha aqui, viro e viro ele todo, ó. Porque aí, quando você abraça a costura, o viés não tende a errar tanto se você não fizesse isso aqui, ó. Aí ele vai ficar aqui escondido. É claro que não vai ser tanto, porque vai dar pra ver a linha. Mas, pelo menos, ele fica sentado. Então, é igual aqui, ó. Se eu fizesse só assim, virasse e colocasse, às vezes poderia aparecer isso aqui. Então, eu gosto de abraçar, aqui, ó. Eu gosto de abraçar ele aqui, abracei e eu virei. Porque assim fica muito mais bem colocado. Aí eu faço isso aqui e vou costurando, tá? Eu gosto primeiro ou de alinhavar ou de alfinetar tudo antes de costurar. Porque, como é tecido mais fininho, ele pode dar algum problema. Mas é assim que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou costurar aqui tudinho pra ficar arrumado. Mas, antes disso, eu vou alfinetar. Olha lá, eu alfinetei tudo pra ele não ficar aparecendo aqui, ó. Aí eu vou costurar as cavas aqui bem bonitinho. Então, deixa eu achar aqui onde que eu vou começar. Então, prontinho aqui, ó. Tá aqui. E do outro lado. Agora, nós vamos começar a montar aqui, ó. Eu vou cortar esses excessos que sobraram aqui pra gente começar a colocar a faixa. Então, aqui, tá? A blusa que é a frente, as costas. Ela tá no direito. Pra vocês entenderem o que eu vou fazer. Aqui é a esquerda e aqui é a direita, se eu fosse olhar de frente. Como eu tô de frente aqui, não parece esquerda e direita, não. Mas aí, o que acontece? Tudo na modelagem feminina fica à esquerda. O zíper, se for lateral, ela fica na lateral esquerda. Abotou a minha qualquer coisa na esquerda. Então, o laço, ele vai abrir aqui, ó. Na esquerda. Então, é nesse lado aqui, ó. Que eu vou colocar o laço fechado. Aí, eu vim, trouxe o laço aqui. Achei a metade do laço. Coloquei um alfinete pra demarcar onde seria a metade do laço. Que vai ficar deste lado. O que que acontece? Vocês lembram que na modelagem lá, eu não fiz até em cima do pescoço. Deixei dois centímetros, né? Pra poder... Pra baixo do decote. Pra gente poder fazer a minha cava daquele jeito. Então, eu tenho que pensar que são dois centímetros pra cá. E dois centímetros pro outro lado. Vou marcar aqui, ó. Pegar minha fita métrica. E vou marcar, ó. Dobrado aqui, ó. Onde que dá esses dois centímetros. Mas onde tá meu dedo mesmo. Aí, eu venho alfineto num lado. E alfineto no outro aqui, ó. Pronto. Marquei aqui, ó. Meio. Dois pra um lado, dois pro outro. Porque é a partir desse aqui que eu vou colocar a minha cava americana aqui do outro lado. Aí, eu tenho que escolher pra que lado que eu vou colocar. Então, deixa eu ver qual que é o avesso. É esse, é o avesso mesmo. Então, esse aqui é o direito. Aí, eu venho aqui, ó. Porque eu vou me revirar pra frente. E eu vou aqui, ó. O meio tá aqui. Deixa eu arrumar ele aqui pra não fugir. Aí, a partir dos dois centímetros que eu tinha marcado lá. Eu vou ver que bonitinho. E vou... E vou pregando aqui, ó. Que é onde que eu vou costurar. Então, aqui, ó. O direito do tecido. E esse direito. O direito da faixa tá no avesso aqui do tecido. Porque depois eu vou dobrar ele aqui assim, olha. Aí, vai ficar direito dobrado em cima do direito aqui. Eu gosto de fazer isso porque fácil você ver costurando pela frente do que pelas costas. Aí, você vai alfinetar aqui tudo. Tanto as costas como a frente. Por isso que até é bom a gente dar um nó quando a gente faz o franzido. Porque agora eu posso mexer aqui, ó. Ele não vai desfazer o que eu fiz. Se fosse outra ocasião, podia até ficar maior e dar errado. Aí, faço a mesma coisa que eu fiz na frente. Cuidando aqui com a marcação que tem aqui, ó. Vem na marcação das costas. Coloco o alfinete aqui. E vou alfinetando tudo, ó. Mesma coisa. Aqui é o direito das costas. E o direito da faixa tá no avesso aqui, ó. E vou alfinetando ele em torno todinho aqui, ó. Pra eu poder costurar. Então, gente. Depois que alfinetei tudo. Bonitinho. Com a diferença aqui. Aí, nós vamos fazer o quê? Vamos costurar aqui, ó. Evitar costurar acima da linha aqui. Tentar costurar embaixo. Pra ficar escondida a costura. Então, depois que a gente fez isso aqui. O que a gente vai fazer, ó. Tá aqui. Eu vou pegar ele no direito aqui. Normal dobrar. Deixa eu pegar do outro lado. Pra mim é mais fácil pra costurar. Vai pegar ele aqui. Final. Aqui é o direito. A gente vai virar aqui. Deixa eu só alfinetar pra ele não sambar aqui, ó. E eu vou costurar tudo. Vou costurar aqui, em volta. Até chegar onde que eu costurei. Até eu chegar aqui. Chegou aqui, eu não costuro, tá? Passo a parte que tá costurada aqui. Não costuro. E faço a mesma coisa com o outro laço. Porque a parte onde tá costurada, a gente vai fazer uma costura invisível à mão. Aí, gente. Eu terminei um lado, olha. Eu fui até mais um pouquinho além. Porque na hora de dobrar isso vai me ajudar. Aí, eu vou fazer agora com o outro lado aqui, ó. Pega aqui a mesma coisa, direito com direito. Eu gosto de começar sempre pela ponta. Pra mim é muito mais fácil. Aí, você arruma aqui a ponta. Normal. Se você tem dificuldade com tecidos muito finos, é bom alinhavar, tá? Então, vamos lá. Então, prontinho. A mesma coisa eu fiz aqui. E a gente vai revirar as duas pontas. Pra poder fazer a costura invisível aqui, onde que vai ficar o decote. Se você tem dificuldade, pode fazer a máquina mesmo. Isso não tem problema, não. É só, pelo menos, pra fita que vai amarrar, ela não ficar com a costura aparente. Que é bonito quando a fita do laço, ele tá com a costura toda embutidinha. Se você ver que você não vai dar conta da invisível, bate uma máquina aí bem na beiradinha. Que não vai ter tanto problema, não. Aí, depois é só passar. A gente arruma aqui, passa. E faz assim, ó. Aí, tá vendo, ó. Que aí, se a gente costura aqui, ó. Aí, ó. Você só vem depois, dá uma alinhavada e vai fazendo o seu, o seu, a sua costura invisível. Igual eu falei. Se você ver que não dá certo, é só costurar a máquina no pezinho bem pequenininho aqui, ó. Aí faz aqui tudo, ó. Aqui também, invisível e desembola aqui. Aí, vai ficar faltando o que? A bainha lá embaixo e o invisível aqui. Pronto, gente. Já acabou a roupa. Então, tirar aqui, ó. Só cortar as linhas que estão excedentes. Aí, puxa. Tá? Se você não sabe como é que faz uma costura invisível, gente, no canal, tem um videozinho rápido ensinando, tá? Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, vocês podem ver, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Depois que desembolei, eu vou fazer invisível. Mas, antes, pra terminar, vamos fazer aqui, ó. O que a gente vai precisar? Vocês podem escolher uma bainha normal ou uma bainha de lenço. Eu vou fazer a mais fina que der pra fazer. Porque tem dia que você já viu, né, gente? Não sai fina, não sai grosso, sai nada. Então, eu vou fazer aqui uma bainha bem bonitinha. O máximo que eu puder é fazer aqui de lenço. Vamos lá. Vem, faço igual eu falo pra vocês. Vem, dobro primeiro. Tento dobrar a primeira vez bem fininha. Deixa eu tentar dar um junto pra vocês verem. Eu não sei se a claridade está atrapalhando, não, que eu... Aqui eu deixei a lâmpada. Mas, aí, você dobra uma vez. Tenta dobrar o máximo fininho aqui. Tá vendo? Às vezes, vai encontrar esse tipo de parte, assim, maior. Mesmo que você corte, o tecido é muito fininho. Então, você vem aqui, ó. Deixa dobrado assim. Depois, você corta esse excesso que apareceu aqui, ó. Então, o que acontece, ó. Passei aqui. Deixa eu ver isso. Aí, se sobrar um tecido a mais, gente, que a gente tenta fazer o máximo possível pra ficar pequenininho. Se você ver que sobrou ainda, igual aqui nesse caso, ele, na hora de cortar, acabou saindo um pedaço maior, vocês vêm com a tesoura e tiram todo esse excesso, tá? Aí, vem aqui, ó. Deixa eu chegar aqui mais perto. Deixa eu ver aqui, ó. E tiram esse excesso aqui. E fazem a segunda desse jeitinho aqui, ó. E vem com a segunda. Bem pequenininha. O certo seria eu conseguir fazer o máximo de tá aqui na beirada. Mas, não dando, a gente dobra aqui e passa outra costura aqui, tá? Eu vou olhar se tem algum excesso de tecido aqui que eu tenho que cortar pra gente fazer a segunda. Então, o que a gente vai fazer agora? Cortamos os excessos. Deixo a linha pra cortar. Depois eu venho e dobro aqui. Menorzinho. E vou costurar. Aí eu vou fazer minha bainha de lenço. Então, prontinho, gente. Tá aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Deu uma repuxadinha. Olha aqui. Opa. Aqui. Aqui, ó. E praticamente tá pronta. Vou fazer lá o ponto invisível pra fechar. E aquele videozinho do final. Vocês vão ver como é que ela tá bonita. Então, espera um pouquinho. Aí, ó, gente. Como é que ficou, olha. Aqui foi o ponto invisível. Aqui costurado normal. Tentei passar aqui, mas esse tecido aqui não deu. Crepe de seda. Aqui, ó. Dentro, fora. Pra vocês se darem uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Bem fininho. É simples, gente. Mas ficou muito bonito no corpo, ó. Maravilhoso a estampa também. Então, é isso aí, gente. Fique à vontade pra fazer milhões de blusos maravilhosos pra vocês. Fique com Deus. Até a próxima. E tchau.